Oi, como vocês? Hoje vai ser um vídeo extra e hoje eu vou mostrar os meus dedinhos, parte 2. Então vamos lá em 3, 2, 1, vamos lá. O que eu desenhei foi o Flareon, que é a evolução do Ife, tá? Bem lindo. Então vamos pra próxima, vai! Gente, esse daqui é o Vitor, namorada belinha, a JGamer1313. É bem fácil de fazer ele, tá? É o cabelo dele, o laço, o laço não, não sei, é aquele cachecol que fica voando, que é o azul. É o suéter dele e aquele negócio de caldo. Então é fácil de fazer ele. Então vamos pro próximo. Agora vamos pra esse, que eu amo fazer esse desenho. Mas não é da belinha não. Eu já fiz em um vídeo ela, desenhando ela. Agora vamos pro próximo. O último foi esse da farinha, a JG comprando um fantasma. Esse foi o último. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. E não se esqueça de se inscrever. Isso aí, já mete o dedo de deixar esse like foda, tá bom? Então, tchau! Tchau!